Meus irmãos, nós temos uma palavra bonita no Salmo 81, versículo 14, que eu quero estudar com você. O Senhor Deus, no versículo interior, faz um lamento. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido e andado nos meus caminhos, aí ele diz assim, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria minha mão contra os seus adversários. Isso já ocorreu. Por quê? Porque Jesus já venceu o inimigo. Mas eu não tenho que vencer? Não, você tem que acreditar na vitória de Jesus. Ele está me atacando, manda ele embora. Fala, Deus, eu vou usar o teu poder agora. Repreenda esse inimigo em nome de Jesus, proíba tocar em você e fora com o seu mal. Seja dor, doença, perturbação no casamento, em qualquer setor, você vai ser uma pessoa abençoada. Em breve eu abateria os meus inimigos e voltaria minha mão contra os seus adversários. Então já voltou. É liberdade completa hoje. Veja essa pessoa abençoada. Desde julho, que tive deslocamento de tendão e fiz cirurgia, o médico falou, só depois de 60 sessões de fisioterapia, vou começar a fisioterapia segunda-feira. Ainda vai começar? Jesus levantou. Já está levantando, pessoal. Olha aqui, pessoal, já tirou a ajuda dela aqui, olha aí. E até onde o seu braço, só? Aqui. Só aqui, pessoal. Põe ali, como é que a senhora estava com essa ajuda aqui? Olha que coisa linda, pessoal. Jesus não é bonito, pessoal? Ora, pastor. Aleluia, pessoal. Agora eu quero orar com você. Pai, eu oro por essa pessoa que não tem entendimento completo. E o inimigo está perturbando essa pessoa. Mas, Pai, vou usar a tua autoridade. Esse mal vai cair por terra agora. E eu mando que caia. Saia em nome de Jesus. Você levanta a mão e diz, obrigado, Pai. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.